Bom gente, de volta aqui com mais um vídeo pra vocês, bom dia, atenção, vamos aqui tirar dúvida de vocês beneficiários do programa Bolsa Família, que já atualizaram o cadastro e mesmo assim o benefício continua como bloqueado. Então eu recebi aqui várias pessoas perguntando, Rosana, por que meu Bolsa Família está atualizado, já fui no CRAS, fiz todo o procedimento, aqui no aplicativo do Cadastro Único informa, parabéns, o cadastro da sua família está atualizado e mesmo assim o meu benefício não foi liberado. Gente, olha só, é importante ressaltar que quando você faz a atualização cadastral, pra cair no sistema, geralmente é 24 horas pra atualizar aqui dentro do aplicativo, então quando vocês fazem essa atualização, cai aqui no sistema com um prazo de 24 horas normalmente, pode chegar a mais dias, pode, mas o normal é 24 horas, porém, para que o governo federal desbloqueie o seu benefício, é outro prazo diferenciado, geralmente é 30 dias no mínimo, então o prazo para que você voltar a receber é de 30 dias podendo chegar a mais tempo também, isso vai depender do perfil de cada beneficiário. Não é necessariamente você ter o cadastro atualizado e em seguida ele logo desbloqueia, não é assim que funciona, é importante que o MDS avalie todo o seu perfil e não encontre nenhuma pendência e dentro do prazo de 30 dias o seu recurso pode ser liberado novamente, tá bom? Então é por isso que você que atualizou ainda não foi desbloqueado, porque está passando por uma avaliação pra saber se você ainda atende a esses requisitos. Então gente, eu vou ficando por aqui, qualquer dúvida que você tiver, comente aqui abaixo no campo dos comentários, se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações, até a próxima e fiquem todos com Deus.